E se mais, amigos, amigas, minha saudação de paz e bem, convertam-se e creiam no Evangelho. A palavra de Deus na liturgia é marcada pelas incoerências e exploração do povo de Deus. O profeta Jonas, São Paulo aos Coríntios e o Evangelho de Marcos são atualíssimos para os nossos dias. Vivemos momentos de tormentos em vista da exploração e destruição de valores e descuido pela vida humana e da natureza. Em Jonas, na primeira leitura, é uma espécie de novela surgida depois que o povo de Deus retornou do exílio da Babilônia, que foi lá em torno de 538 a.C. Nessa época, o povo começou a assumir um nacionalismo radical. Com isso, cresceram o desprezo e o ódio por outras nações. O mais grave é que o próprio Deus acabou enquadrado nesse esquema como se ele apoiasse e sustentasse esse nacionalismo exclusivista. Jonas quebra esse esquema fechado, mostrando que Deus se preocupa também com o destino das outras nações. Nínive, cidade para a qual Jonas é enviado, representa o que há de mais detestável e odioso para um judeu, pois é capital da Síria, nação tipo do poder opressor. É por isso que Jonas procura fugir de Deus. Com o sustento da proximidade de Deus, Jonas profetiza em Nínive e se converte a Deus. No evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 a 20, O mensageiro de Jesus, João Batista, mexeu com os interesses e privilégios dos poderosos. O que irá acontecer com Jesus? Aos poucos, o evangelho mostrará que Jesus não se deixa amedrontar pelos poderosos, vencendo os mecanismos que geram morte para o povo. A Galiléia é o lugar social onde Jesus inicia sua atividade. Essa região era sinônimo de marginalidade, lugar de gente sem valor e impura. É no meio dessa gente e a partir dela que Jesus anuncia seu programa de vida. O tempo já se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Convertam-se e creiam no evangelho. Depois que ressuscitou, o mestre convida os discípulos a descobri-lo vivo na Galiléia. Sinal de que a prática de Jesus nada difere da dos que o desejam seguir. O texto do evangelho, que estamos refletindo, nos apontam três momentos que nos levam a compreender o programa da missão de Jesus. Jesus anuncia que o tempo se cumpriu. A espera da libertação chegou ao fim. Ele já está no meio de nós. Jesus anuncia que o reino de Deus está próximo. Deus tomou a decisão de reinar. Por que o reino de Deus está próximo? Porque a realeza de Deus vai tomando corpo através dos atos libertadores que Jesus realiza ao longo do evangelho. Jesus prega, convertam-se e creiam no evangelho. Conversão é sinônimo de adesão à prática de Jesus. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 29 a 31, nos ajuda a compreender a nova escala de valores. O reino de Deus se impõe como valor absoluto para todas as pessoas. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.